Book Haul de Abril, ou melhor, Book Haul nº 2 de Abril. Porque fazer anos é uma ótima razão para arranjar mais livros. E é isso, portanto é a desgraça. A desgraça é aquilo que eu vos vou mostrar hoje. Vou começar por 3 livros técnicos, que provavelmente também não há muito interesse, mas podem sempre passar à frente ou passar mais depressa. Portanto, o primeiro é este que se chama Patronália. An Unconventional History of Polkadots, Stripes, Plaid, Camouflage and Other Graphic Patterns, de Jude Stewart. É um livro sobre origens e padrões. Portanto, é bastante texto. Se calhar tem um bocadinho mais texto do que eu estava à espera. Mas acho que vai ser um livro bastante interessante. Picture This, How Pictures Work, da Molly Bang. Tem a ver com a construção de... Sim, construção de imagens. Isto é tudo demonstrado através de uma versão simplificada do Capuchino Vermelho. Portanto, os árvores são assim isto. O que é um triângulo é o Capuchinho Vermelho. E isso ajuda-nos a perceber que formas é que funcionam melhor consoante aquilo que nós queiramos usar noutro tipo de imagens. E, por último, é o Handbook... Handbook of Pricing and Ethical Guidelines. Aliás, Graphic Artist Guild Handbook, Pricing and Ethical Guidelines. Que é um livro... Nunca lhe amasse, aliás. De muito texto. O livro é todo assim, apesar de ser muito colorido por fora. É basicamente um guia de boas práticas para profissionais destas áreas. Depois, alguns livros em português, que não é muito normal. A maioria dos livros vão ser em inglês, obviamente. O primeiro é... Noites na Granja ao Pé de Dicanca, do Nicolai Gogol. Estas edições fantásticas do Sir Belvin. Porque quando uma pessoa encontra estes livros com 50%, uma pessoa não diz que não, fica com pena não trazer o seguinte. Que é o Myrgoroth, mas não deu. Portanto, vem só este. É um livro de contos inspirados no folclore ucraniano. Porque o Nicolai Gogol, apesar de russo, nasceu numa zona onde é Ucrânia hoje. Portanto, parece-me que vai ser uma leitura interessante. Eu gosto bastante da escrita do Bababal, pelo menos nos contos de São Pittsburgh. Depois, os próximos livros também foram duas oportunidades fantásticas. Mas, neste caso, na saída de emergência. Há uns tempos atrás eles tiveram uma promoção em que tinham os livros do Lovecraft, daquela edição de contos do Lovecraft, a 50%. E eu ando a nombrar o sexto e o sétimo volume. Obviamente que o sétimo volume, como saiu há uns meses, não estava com desconto. Mas o sexto volume estava. Portanto, eu comprei este livro por menos de 10€. e eu aproveitei. Porque mesmo que eu quisesse comprar na feira do livro, não iria conseguir arranjar esse preço. Portanto, foi uma excelente oportunidade. E agora já tenho o sexto volume. E, portanto, nos meus anos, essa ideia de emergência normalmente dá um vale de 5€. E eu aproveitei para comprar o sétimo volume dos contos do Lovecraft. O sétimo e último volume. Portanto, essa foi também uma outra razão para eu comprar já. Porque eu quero ter todos. Portanto, vamos ver aqui. Pronto, aqui estão os primeiros 5. E agora, entretanto, vou acrescentar estes dois. Este sétimo volume. Mesmo assim, com o desconto dos 5€ ficou mais barato do que aquilo que eu iria comprar na feira do livro. Porque era onde eu estava a pensar comprá-lo. Assim, já cá está. Agora é só ler. E estou a pensar... Em Outubro... Digam-me já se houver gente interessada. Se não houver, faço só eu. Também não há problema. Estou a pensar em Outubro fazer uma semana ou uma quinzena para ler Lovecraft. Digam-me se alinhavam nisto ou não. Pronto. O que também é interessante é que este sexto e sétimo volume são de contos... Ah, porque o Lovecraft escreveu muitos contos por outras pessoas. Era quase como se fosse um escritor fantasma. E tinha muitos contactos também com outros autores. Portanto, isto é alguns contos que a origem podem ser necessariamente só do Lovecraft. Mas que têm o dedo dele, ou têm muito o dedo dele. E por isso mesmo existem estes dois volumes. Portanto, estes livros agora estão... Esta coleção está terminada. Penso que seja praticamente a obra toda do autor. E eu acho que vale a pena para quem queira ler Lovecraft. Também existe aquela edição de capa dura que é ilustrada. Mas eu sinceramente sempre preferi esta. E agora vamos às encomendas de livros em inglês. Que não são todas do Awesome Books. Porque aqui, portanto, foram duas encomendas do Awesome Books e uma encomenda do Book Depository. Mas os livros vão estar arrumados... Portanto, não vão estar arrumados por encomenda. Portanto, eu logo vos digo se são livros novos ou se são livros velhos. Ora, eu recentemente li o meu primeiro Cormac McCarthy. Li o... Este país não é para velhos. Portanto, agora arranjei a versão em inglês. E para lhe fazer companhia nas estantes, arranjei mais alguns livros de McCarthy. Portanto, A Estrada. Que me disseram que, ok, se gostaste da escrita então guardeis mesmo que ler a Estrada. The Road. E dois livros que eu li a sinopse. E parece-me muito interessante. Portanto, um deles é o... Outer Dark. Que é sobre dois irmãos. Ela tem uma criança... Eles têm uma relação amorosa. E ela acaba por engravidar e o irmão leva a criança para... Para o bosque. E... Depois... Há uma certa altura em que estão os três... Os três à procura... Os três não. Os dois à procura da criança no bosque. Portanto... Não sei, parece-me interessante. O outro é... The Orchard Keeper. Que é sobre... Duas personagens... Duas personagens masculinas e uma delas supostamente matou o pai da outra. E depois penso que eles vão... O outro vai descobrir, ou não. Não sei. Vou... Eu, quando ler, vou descobrir a história. Mas parece-me ser uma história interessante. E... Pronto. Só não vieram mais McCarthy's porque... Eu queria outros livros porque senão... Acho que tinha enchido... Aqui as minhas tantes de... De Cornel Mac McCarthy. Mas agora já tenho muito para onde me entreter. E... Se alguém quiser ler McCarthy em português... O... Este país não é para velhos. Está à procura de uma nova casa. Este veio do Book Depository. The Tenant of Wild... Wild... Ai... The Tenant of Wild Film Hall. Da Anne Bronte. Portanto, mais um clássico. Neste edições fantásticas que fazem isto. Esta é uma daquelas edições... Penguin English Library. Apesar de... Eu estava... Eu ponderei... Arranjar uma edição... Aquelas edições fantásticas da Vintage. Esta... Era a versão... Mais barata. Ou... 10 versões mais baratas. Sem ser as da Wordsworth. E por isso mesmo acabei por comprar esta. E não me arrependo. Porque gosto bastante desta capa. E a lombada aceita-se. Apesar de eu... Por norma... Não achar muita piada... As lombadas destas edições. E este... Portanto, vai ser a minha... O meu quarto livro das irmãs Bronte. Mas na verdade eu só li ainda dois livros da... Dois livros. Porque há aqui um que já cá está há mais tempo que ainda não foi lido. Depois, finalmente comprei o Memento Mori da Muriel Spark. Que é uma das obras mais conhecidas da autora. Isto... Existe uma adaptação da BBC. Com a Maggie... Esqueci-me de utilizar a autora. Maggie Smith. Olha, está aqui escrito e tudo. Portanto... Agora fica com vontade de ver a adaptação. Eu li uns contos da Muriel Spark e já estava a namorar este livro já há bastante tempo. E agora achei que estava na altura de... Ler o livro. Engraçado. Este livro fazia parte de uma biblioteca. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem aqui um selo branco. Fantástico. Pronto. E como eu disse, eu só li contos da Muriel Spark. E ainda tenho também um livro dos contos da Muriel Spark para ler. Não sei se vou trocar... Livros de contos da Muriel Spark e vou substituir por este. Quando sair para ler o livro da Muriel Spark. Mas logo depois vocês irão saber. Joyce Carol Oates. Porque... Este... A culpa de eu comprar este livro é a capa. A capa não tem nada de especial. Portanto é Man Crazy. É só porque... Por esta curiosidade... Que eu tenho um livro do Yet com exatamente a mesma fotografia na capa. Yes! Estou interessada em ler quase tudo aquilo que é Joyce Carol Oates. Escreveu este livro. É sobre... Uma personagem... Uma miúda que é abandonada pelo pai. Como é que ela vai sobreviver. Ou não. E acho que ela vai se meter em encrencas. Porque... Já percebi que ela vai andar à boleia. Nos Estados Unidos. Nunca resulta muito bem. E isto, acredito que pela Joyce Carol Oates vai ser para andar... Uma pessoa ficar coladinha ao assento a ver o que é que vai acontecer à miúda. Também da Joyce Carol Oates comprei. Wild Night. Que é... Um livro com histórias sobre os últimos dias do Edgar Allan Poe. Emily Dixon. Mark Twain. James Joyce. Acho que é James Joyce. Não. Harry James e Ernest Hemingway. Não sei. Não interessa. Portanto, é uma espécie de biografias ficcionadas sobre estes autores. Parece-me que vai ser uma coisa muito interessante. Eu tinha a impressão que já tinha ouvido falar sobre este livro. Que a Cristina. Do Books and Beers. Que agora é outro nome. Mas eu não vou tentar dizer porque senão vai dar mal resultado. Já tinha falado neste livro. E eu finalmente encontrei no Awesome Books. E aproveitei... O livro está como novo mesmo. O outro da Joyce Carol Oates também foi do Awesome Books. E eu acho que vai ser uma leitura muito interessante. Alguns... Deixa eu ver... Tirando a Emily Dixon. É todo autor que eu já li alguma coisa deles. Posso não ter lido muito, mas li alguma coisa. Dois livros de uma autora que eu li também recentemente. E que também tenho vários livros de autora. Que é a Anais Nin. A Spy in the House of Love. Do Book Depository. E o In Favor of the Sensitive Man. Foi no Awesome Books. Este do A Favor é... É uma série de ensaios. Porque eu acho que vai ser interessante. Este é um dos romances mais... Conhecidos da autora. Parece... Acho que vai ser interessante. Eu gostei muito dos contos que li recentemente dela. E... Portanto... Acho que vai ser interessante. Ainda não sei se gostas desta capa ou não, mas... Bom dia destes. Digo-vos. Se... Se entretanto já gostei da capa ou não... Ou se a minha posição é de... No Awesome Books também consegui encontrar uns livros que eu andava à procura. Aliás... Dois livros de um autor que eu andava à procura. Por culpa de um livro de ensaios que eu li. Da Ursula K. Le Guin. Em que ela falava muitas vezes sobre o George Louis Burge. Que eu não digo que é difícil encontrar os livros do autor. Em português e em inglês. Eu infelizmente não sou muito fluente em espanhol. Sei o básico. Cheguei a ler o Harry Potter em espanhol. Mas... Acho que não tenho vocabulário suficiente para ler qualquer livro em espanhol. E por isso mesmo queria arranjar em português ou em inglês. Consegui em inglês. E eram mesmo estes os livros que eu queria. Portanto... A História Universal de Infâmia. A História Universal de Infâmia. Porque é um dos que eram referenciados pela Ursula K. Le Guin. E... O... Labirintos. Que eu penso que seja um livro de contos. Sim, exatamente. Contos... Portanto... Histórias, ensaios e parábolas. E eu acho que vai ser interessante. Portanto... Eu fiquei com vontade de ler alguns dos ensaios do autor. Mas isto é tudo extremamente difícil de encontrar. A não ser que a pessoa queira as obras completas. Mas eu sem experimentar não sei se vou querer as obras completas do autor. Portanto, é daquelas coisas que... Agora tenho estes dois. Vou experimentar. E depois... Irei decidir. É por culpa de um livro que me foi dado. E que eu... Engraçadíssimo. Portanto... Foi um livro... Que... A Paula me deu um livro de contos. Que tinha um conto do Ho Henry. Um conto de Natal. E contos do Oscar Wilde. Do Oscar Wilde. Eu já sei algumas coisas. Do Ho Henry. Não tinha nada. E por isso mesmo mandei vir o... 100 Selected Stories. Do Ho Henry. Que é a versão em que há... Maior... Com mais livros... Com mais histórias deste autor. Portanto... São 100 histórias. São quase 800... Não. 700 e... Quase 40 páginas de histórias. Portanto... Parece-me bem. Por acaso... Este livro até comprei. No Awesome Books. Também é da causa disso mesmo. Bastante floppy. E o mais engraçado. É que o único conto. O único conto que eu li deste autor. Que é um conto de Natal. Acabou de ser referenciado. Num livro. Do Stephen King. O Road Work. Que eu fiquei tipo... Para olhar para o livro. E tipo... What? Eu percebi esta referência. Eu li este conto. Fantástico. Hum... Que era algo que eu nunca estava à espera que acontecesse. Mas... É sempre interessante quando acontece. Portanto... Contos. Hum... Eu gostei mesmo muito daquilo que li. E gostei da escrita do autor. Apesar de que elas estão a ser em português. E esta agora a ser em inglês. Portanto... É para continuar a ler. Obviamente que não é para ler o livro toda uma vez. Porque... Eu não gosto de ler contos desta maneira. Dessa maneira. Depois... Mais dois livros do mesmo autor. Um deles também foi por culpa da... Hum... Hum... De Ursula K. Le Guin. Portanto... O The Machine Stops do E.M. Forster. Isto é um conto de ficção científica do E.M. Forster. Portanto... É muito Forster. É estranho... Ver o Forster a escrever um conto de ficção científica. Hum... Que me deixou muito curiosa. E por isso mesmo... Comprei este livro. É um livro... Este veio do Book Depository. E depois... Quando estava... Hum... No Ação Books. Finalmente decidi comprar o Maurice. Do E.M. Forster. Hum... Esta capa... Está relacionada com a adaptação cinematográfica. Mas... É uma daquelas edições... Normalíssimas da Penguin. A lombada laranja. Que eu não tenho muitas. Mas... Parece-me vai ser interessante. Tem. É uma letrinha... Abominavelmente pequena. Mas pronto. Lê-se na mesma. Os últimos dois livros. São de um autor que já me foi recomendado algumas vezes. Que eu finalmente consegui arranjar os livros dele no Ação Books. Portanto... É o J.D. Salinger. Franny & Zoe. E Nine Stories. Hum... Eu ia dizer que eram as duas edições da Penguin. Não. Mas só este aqui é da Penguin. Este... É... De outra editora que eu não conheço. Hum... Portanto... O que é que eu sei sobre estes livros? Nada. Literalmente... Nada. Mas já me foram recomendados mais que uma vez. Por mais do que uma pessoa. Em particular aqui o Nine Stories. Hum... Não é o primeiro livro que eu vou... Que eu tenho do J.D. Salinger. Tenho aqui outro livro dele. Que eu agora não me recordo qual é que é. Nem consigo ver porque ele está tapado. Mas não faz mal. Portanto... Provavelmente irei começar a ler um destes. Com tendência mais para ler contos. Portanto... Em princípio serei este. Uh... E foram estes os vários livros que chegaram cá a casa em Abril. Um... Mas... É sempre uma boa ideia acrescentar mais livros bastantes. Não é? Até porque... Hum... Já tinha falado no início do mês. Mas... Volto a falar. Eu vou... Estive a retirar. São quase trinta e tal livros. Bastante. Portanto... Acrescentar estes todos não me causa problema nenhum. Hum... Eu vou fazer um book haul. Aliás... Esse já está gravado. Mas entretanto já tirei mais livros. Hum... Portanto... Se houver gente interessada nos livros... Fala comigo. Hum... Mas pronto. Tenho que esperar então mais uns dias para que o dito cujo apareça por aqui. Também se desgraçaram durante o mês de Abril? Digam-me tudo nos comentários e... Até o próximo vídeo.